E Deus não nos criou para a morte, para a finitude, Deus nos criou para a eternidade. Deus não nos criou para sermos separados dEle, Deus nos criou para estarmos juntos com Ele. Deus nos criou para isso, mas o pecado trouxe separação, separação. E quando a gente fala de religião, a gente precisa entender o que significa a palavra religião. A palavra religião no latim significa religare, é religare, que é religar. Religar o quê? Algo que estava ligado e que foi desligado. Ou seja, nós estávamos ligados a Deus e por causa do pecado fomos desligados de Deus. Por quê? Porque Deus é justo. E Ele deu a lei dizendo que o salário do pecado é a morte. E o diabo, sabendo disso, Ele quer fazer com que os homens pequem, para que morram e estejam separados de Deus. Mas Deus, que é amor, Ele fez uma promessa. De que aqueles que decidirem por si só, sem coação, nem por força, nem por coação, diz a palavra, mas pelo Espírito de Deus. Aqueles que se arrependerem dos seus pecados e o abandonarem, e crerem no Senhor Jesus Cristo, eles terão de volta, serão de volta religados com Deus. Só que a Bíblia diz, que sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Por isso Jesus, Ele derramou o seu sangue por você. Para que haja remissão dos seus pecados, e que religados a Deus, redimidos novamente, voltemos de novo a aquele que era o nosso dono original, o Senhor. Amém. Amém. Amém.